Deixa eu só dar uma olhada. É porque seria, se tivesse alguém, seria bom escutar as preocupações, os que se interessam, perguntam, entendeu? Não é por mim isso, eu queria ver por onde vêm os tiros, entende? Que preocupações existem, não é? É verdade. Pronto. Vamos esperar só um minutinho, professor, para ver se alguém chega. Se não chegar, a gente dá o pontapé inicial. E aí, no final, eu faço algumas perguntas que foram importantes para a temática. Mas o senhor pode explorar, assim, o máximo, à vontade, porque é extremamente importante aí nessa temática que o senhor vai falar, sobre as etapas do pensamento de Zubini. E, para quem não conhece, vai ser algo extremamente importante. Isso. Porque isso situa a pessoa dentro do pensamento. Exatamente, não como um filósofo estático, mas como um filósofo em dinamismo constante. Exato. A maturidade dele não parou, só parou com a morte. Isso. Agora, eu preparei aqui, na hora de expor, eu tenho aqui os livros, eu me permitiria ler alguns parágrafos pequenos, da ideia que eu tenho que falar, importante, no livro, diretamente no livro. Melhor, excelente. É muito, eu acho muito importante quando a gente... ... as próprias palavras e pensamentos deles, entendeu? Isso, isso. Embora não seja completo, mas eu pensei, as coisas que sempre a mim me impressionaram mais, não é? Nesse sentido. Ok. Deixa eu ver aqui, não chegou ninguém. Professor, vamos começar, porque aí é tempo que quem tiver interesse vai chegando, e se não chegar, a gente dá a contalação de ter a disposição de todo mundo. Vamos lá, vamos para o início. Olha aqui o que apareceu. Sim. Não, não, está fechado. Aqui está, no meu está, agora, agora, velho. Pronto. Ok. Está se vendo? É o blog, não é? É. Não, não, não. Tem que ser um mapa. Ah, é porque quando o senhor vira, ele fecha. Pois é. Pronto, agora. É interessante, se eu virar, ele fecha. É o blog. É que se eu virar, não, tem que ser feito assim mesmo. É, mas, de qualquer forma, eu vou colocar na descrição do... Nada, já virou. Agora está, agora está. Pronto. Pronto. Você vê aí? Estou vendo. Sim. A gente tenta uma vez, duas vezes, senão a gente continua. Está bom? Vamos lá, vamos começar. Tudo de bom. Olá, pessoal. Meu nome é Marcílio. O canal Filosofia Ser e Pensar está de volta. Tivemos aí seis meses ausentes, sem nenhuma publicação de vídeo, em razão da conclusão do meu mestrado em Filosofia. Mas, agora, estamos de volta para uma nova temporada de entrevistas sobre temas e obras filosóficas. Hoje, nós teremos a honra de receber o professor José Fernandes Terrada. Ele é um especialista, um estudioso das obras de Xavier Zubiri, que é um filósofo espanhol de grande importância. E, hoje, a estrutura dessa live vai ser diferente das estruturas anteriores, que era uma estrutura de entrevista. Hoje, vai ser uma exposição onde o professor Terrada vai estar expondo algo daquilo que ele chama de três etapas do pensamento filosófico de Xavier Zubiri. Mas, antes de mais nada, eu queria pedir ao professor Terrada que fizesse, desse um esclarecimento sobre um blog dele. Ele tem um blog totalmente voltado para a divulgação do pensamento de Xavier Zubiri e que ele também desse um toque sobre em que pé estão as pesquisas em torno do pensamento desse filósofo. Boa noite, professor. Boa noite. Marcílio, de novo, obrigado, tá? De nada. Porque, realmente, para mim, é um alívio poder falar sobre Zubiri, não é? Como já sabe, faz mais de 30 anos que eu estudo ele, não é? Desde o início do meu mestrado. E houve tempo que eu queria desistir. Houve tempo que eu me senti um profeta no deserto. Então, como falava o meu professor, estava batendo a madeira, o pau no vento, não é? Então, por isso que eu te agradeço muito, porque, realmente, eu acho que o Zubiri está mal interpretado, mal entendido, até, digamos, propositalmente, tem muitas coisas por aí, mas o que se está se vendo, que cada vez que a gente sabe mais, ele vai ser um futuro muito grande para aqueles que querem filosofar de verdade, não é? Então, por isso que eu te agradeço muito essa insistência. E, quando a gente falamos, eu te ofereci este tema, porque eu acho que vai dar uma visão, não de um tema do outro, de um livro do outro, mas ter uma visão do amadurecimento ímpar. Entende? Quando muita gente com 50 anos, ou 40, 50, ou máximo 60, já amadureceu, ele não. Então, ele, com 60 anos, começa a amadurecer, por assim dizer, não é? E só para com a morte, tá? Fale um pouco, professor, sobre em que pé andam as investigações, assim, produções. Silvio, deixa um pouco, está entrando aqui uma pessoa me mandando, disse, o link me jogou em uma sala de transmissão, se eu entrar por aí, vai aparecer na gravação? Sim, mas, no caso, a pessoa vai entrar nessa, aqui, então, o ideal é que ela vá para o YouTube, porque, senão, ela vai entrar aqui, junto com a gente. Ah, Obrigada. Obrigada. Ah, meu Deus. Deixa eu falar com ele. Oi, Marcelo. Perguntei ao Marcílio, ele disse que você vai entrar na sala sim, mas se tu quiser, para não entrar direto, pode entrar pelo YouTube, tá bom? Tchau. Obrigado, tá? Ok. Ok, Marcílio. Pronto. Eu, inclusive... Pronto, vai atender o telefone? Já, 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 já. Pode ir. Então, eu gostaria que o senhor tratasse um pouco de como está a pesquisa em torno do pensamento de Xavier Zubiri, tanto na Espanha como aqui no Brasil, assim, de forma resumida, né? Antes da exposição. É, o Zubiri, ele nunca fez filosofia para se gabaritar, para aparecer, entendeu? Nunca fugiu disso. Embora falem que ele não queria atender os jornalistas. É tudo o contrário. É uma mentira, não é? Então, ele sempre era muito com as pessoas, mesmo alunos. Nós temos, por exemplo, o Sandoval, o próprio Diego Gracia. Ele atendeu logo e não conhecia ele. Quando ele viu que eles estavam pensando com ele, ele ficou lá pensando, perdendo o seu tempo no bom sentido. Bem, Zubiri, ele é uma pessoa, que diríamos, é um filósofo, que ele, vendo ele, no total, passou um século no meio das agruras do século XX, guerras, pestes, bancarrota do dinheiro dos Estados Unidos, a gripe espanhola, a guerra de Franco, a segunda guerra mundial. E ele nunca se envolveu, por assim dizer. Ele disse, eu não me vou desterrar, eu vou obedecer as leis do meu país. Mas ele disse, eu acho que a minha missão, eu tenho a ideia de que, sendo um bom pensador, eu posso ajudar as pessoas. Essa que é uma coisa fundamental, ele sempre foi, nunca se preocupou de mais nada. O Zubiri, por ser um filósofo daquele tempo, e foi muito, talvez, mal entendido, como escolástico, como existencialista, quando ele rejeitava, criticou isso e saía disso, demorou muito, talvez porque ele demorou a amadurecer, os alunos que o seguiam, chegou uma hora que eles se cansaram, por assim dizer, e foram pelo seu caminho. Aí, então, vai entrar outros, alguns daqueles discípulos antigos, e outros novos, que eles que vão dar a ele coragem para aumentar. Então, esse grupo menor, ele se reunia com eles todas as sextas-feiras, e eles, então, discutiam perguntas que eles faziam para eles, e ele também aproveitava, além de expor, ele, diríamos, catucava eles para eles também opinarem, para eles falarem. Então, foi uma, digamos, um caminho, como se fosse uma fornalha, não é? Eu bato no martelo, o chefe, o artista, mas os outros também têm que bater, senão a gente não faz a forma daquele ferro, não é? Então, o que aconteceu? No final, quando morre Subiri, ele é pouco conhecido, pouco valorizado, embora, embora, nos últimos anos, ele recebe, diríamos, um prêmio de pesquisa na Espanha, junto com Severo Shoah. Severo Shoah era seu amigo, que ele foi para os Estados Unidos, e ele foi, junto com um médico bioquímico estadunidense, eles recebiam o prêmio Nobel, porque eles tinham descoberto, digamos, a primeira fase do DNA, do DNA. Então, isso para ele foi, entende, algo que ajudou ele a levantar o ânimo, claro, já estava com 80 anos, não é? E depois, houve um prêmio, nesse prêmio, que participou o rei da Espanha, naquele tempo o Juan Carlos, entende? Então, a gente tem documentos, tem fotografias. Bom, então, no final, diríamos, Subiri, aliás, até depois dos anos 60, 65, ele viveu muito difícil, com dureza econômica, com tudo, não é? Teve que traduzir, a esposa também, que era formada em letras, não é? Tiveram que trabalhar assim para poder subsistir, não é? O que acontece, então? Subiri, ele, a gente vai ver isso, mas também, ele vai realmente, as obras dele, no tempo que eu estudei, e até os anos 1998, eram somente Natureza Home e Deus, Sobre a Essência, Cinco Lições de Filosofia e os Três Volumes de Interesse Enciente, só. Então, os alunos, e ele dava cursos, às vezes de 32 aulas, nós temos mais de 30 cursos dele, que estão sendo publicados, mas nem todo mundo participava, e nesses cursos, ele ia elaborando pensamentos que ele ia aproveitando nas obras, tá? Mas isso só foi visto depois, entendeu, tá? Foi visto depois que muita gente, engenheiros, médicos, advogados, teólogos, cientistas, eles, matemáticos, eles frequentavam essas aulas com ele para ver que ele estava dizendo alguma coisa nova de filosofia. O que acontece depois? Se demora, mais ou menos, uns 10 anos, até que realmente começa a ressurgir, vem que Subiri estava falando de coisas sérias. E aí começam as tesis sobre ele, não é? A primeira tesis é de Jacurria, Ignacio Jacurria, não é? Ainda, ainda sem, somente recém publicado sobre a essência, e aí começa realmente o mundo a abrir-se, não é? Muito dificilmente. Por quê? Ele mandou sobre a essência para Heidegger, Heidegger não respondeu. Mandou sobre a essência para Gadamer, e Gadamer falou para ele, olha Subiri, que eram amigos, e ele sabia ver no espanhol. É bom você estudar mais Aristóteles. Ora, Subiri sobre a essência, ele critica Aristóteles, ele não estava, ele já tinha estudado, agora estava, entende? E ele, por outro lado, viu o crescimento muito grande do existencialismo, de Sartre, entende? De coisas, enfim, desculpe, estúpida ia falar, não é? Porque realmente aquilo, quando a gente lê, é um sonho, não é? E aí também teve um problema com os filósofos ingleses, e todos eles. Houve um documento em que um espanhol foi lá para a Inglaterra e perguntou a eles, professores, o que vocês sabem da metafísica espanhola? Aí ele disse, não sei nada. Então, ele leu uma página sobre a essência. Sabe o que eles falaram? Isso é de arrementar. Então, ele foi, entre seus pares, muito mal entendido, muito mal lido, entende? Porque ele não estava numa linguagem que agradava ao mundo, diríamos, cheio de problemas sociológicos, queria mudar o mundo, revolução, tudo isso, não é? Mas, hoje em dia, posso dizer, nós temos, no mundo inteiro, não existem pesquisadores, diríamos, já em mundial, tá? Estados Unidos, México, Colômbia, Chile, Argentina, estamos nós, Brasil, não é? Estados Unidos, nós temos, principalmente, França, Inglaterra, Alemanha, muita coisa da Itália, tem já dois russos trabalhando, tem um japonês trabalhando, entende? Então, hoje em dia, diríamos assim, a quantidade de pessoas que agora se interessam, não somente filósofos e teólogos, mas de outras áreas, porque neles estão vendo, há uma refundamentação das ciências, entende? Ele se especializou muito nisso, ele não fez filosofia longe das ciências, não. Ele disse, as ciências nos dão o conteúdo, tá? E eu tenho que filosofar sobre esse conteúdo, mas, às vezes, o conteúdo que eles me dão tem que ser corrigido. Então, aí, uma ajuda mútua, não é? Tem que ser da filosofia com a ciência. Então, hoje, se resumindo, nós temos aqui no Brasil, mais ou menos, mais de 250 trabalhos já, que eu cataloguei, estão publicados. Este último meio ano, eu não consegui pesquisar isso mais, não é? Com certeza, deve ter mais de uns 50. Lá, no fichário que existe, que é feito pela própria fundação, deve ter mais de 1.800 trabalhos, teses, livros, entende? Dissertações, revistas, entende? E é de todas as áreas, tá? Todas as áreas. Então, hoje em dia, como diz um pensador dele, hoje em dia, nós temos uma enxurrada de livros, de temas, de materiais, coisa que, quando eu comecei, a gente tinha dois, três livros, e naquele tempo, para pedir para a Espanha, tinha que pedir por correio, e demorava também um mês, não é? Hoje em dia, não. Você entra na internet e vai embora. Então, diríamos, para você se colocar, hoje em dia, diríamos, temos que ter uma esperança que a semente dele é muito importante e que os semeadores cresceram. No caso, você também está fazendo esse trabalho, abrindo todos os aspectos filosóficos da própria questão do momento filosófico, porque os autores tiveram inspiração, o que eles trabalharam, como eles trabalharam, com seus acertos e seus defeitos, não é? Mas, hoje em dia, diríamos, temos uma esperança grande de que isso vai se abrindo muito mais e que as pessoas leiam e estudem que a proposta de Subiri não é para escutar coisa bonita, não é revolucionária, não é para agradar os costumes da época, para agradar o político, não, não. Ele vai, diríamos, ele vai refazer todos os fundamentos da filosofia, entende, tá? Porque a grande maioria dos pensamentos hoje em dia, dos pensadores, e do inteligência emocional e artificial, tudo isso, no final, quando eles acabam de propor isso, eles fazem uma jogada rápida e acabam sendo essencialistas, entende? Eles se apoiam em que é essência? E o que é essência? Quando é essência? E o que é essência? Não sei. Como disse o Biri, é como se fosse uma nuvem nebulosa, uma coisa nebulosa, ou então a matéria é informa, é uma matéria que você tem que ajudar com acidentes para que ele se transforme em realidade. O Biri diz, não é assim, ele tem outra linha que foi a sua inspiração e argumentação. Tá bom? Ok, filho. É interessante. O professor tocou num aspecto aí que eu acho muito importante. é quando a gente aborda o pensamento de um filósofo e conhece um filósofo, é importante que a gente tenha essa noção que a nossa aproximação de um filósofo não pode ser uma aproximação inocente, de adesão ao pensamento do autor de forma injustificada, não fundamentada, à crítica. Isso acaba sendo contraproducente para a pessoa que quer levar a sério a vida de estudos filosóficos, porque ela acaba aderindo o pensamento do filósofo sem análise crítica e sem justificar porque ela está fazendo aquele posicionamento em favor ou contra o pensamento do filósofo. Então, tem em mente que a gente precisa avaliar o pensamento de um filósofo, levando em consideração, sim, as intuições filosóficas dele, mas colocar aquilo à prova em termos de análise crítica. Isso é importante. O Sudir e o filósofo, diríamos, diferente. Ele não é sastre, não é Heidegger, não é analítico, não é filosofia da linguagem. Ele vai o que está dentro de tudo isso. Entende? A gente tem filosofia da linguagem de quê? Tem que ser de algo. Linguagem de quê? De um gato? De uma pedra? Entende? A lógica? A lógica de quê? Ele se pergunta de quê? É a lógica. A lógica de quê? De um argumento? A lógica de uma conversação? A lógica de um sistema? Entende? Então, é assim. É a grande coisa que ele vai mudar. A filosofia é a questão de perguntar o que é ser algo. Entende? Aí, faz somente formas de se ligar ao algo, mas não discute o que é o algo. De onde tinha que sair a força para dizer pois vou afirmar ou vou fazer um conceito, vou fazer, entende? Uma consciência? vai fazer de quê se você não discutir o que é o que? Entende? Nesse sentido. Por isso que ele, a prática filosófica não foi essa. Eles tocam, mas eles, no final, não falam dele. Esquecem. Emprendem outro caminho. Entendeu? Mas é isso que é importante discutir sobre ele. Mas, professor, vamos partir para o motivo da nossa live, que é a exposição das três etapas do pensamento de Xavier Zubiri. E eu achei muito interessante a sua proposta de tratar dessas etapas, ou seja, qual foi o itinerário, o caminho que, ao longo da própria vida e da própria produção filosófica, a investigação do pensamento dele, qual foi esse itinerário, qual foi esse caminho feito pelo próprio filósofo. Porque é extremamente importante quando a gente estuda a filosofia, especialmente um filósofo em especial, a gente saber qual foi o percurso que ele fez e as mudanças, digamos assim, que ele, porventura, ao longo do seu labor filosófico, da sua produção filosófica, ele acabou experimentando. Porque, se a gente não tem consciência, digamos assim, dessas etapas do itinerário filosófico, intelectual do filósofo, a gente pode pegar um momento específico do pensamento dele e estender como se fosse um momento permanente. Mas aquele pensamento, às vezes, foi superado por uma outra fase da vida intelectual do filósofo, que a gente, por não conhecer, por não ter a noção dessas etapas, a gente acaba isolando um único momento do pensamento dele, sem levar em consideração que há um conjunto. Então, assim, eu queria passar a palavra para o professor, para o professor começar a fazer essa exposição de quais são essas etapas do pensamento filosófico de Xavier Zubini. Ok, em primeiro lugar, para a gente introduzir isso, eu falaria como que a gente se adentrar nesse problema, não é? Bom, quando você me mandou um recado que queria fazer uma entrevista sobre a inteligência senciente, o que mostra isso? Que para todos nós, a inteligência senciente é o sênis, é o máximo, ele chegou no pico da montanha, tá? Mas a gente, como que subiu a montanha? Não é? Como que subiu a montanha? Então, você, quando eu comecei a estudar, a gente não tinha essa perspectiva. A gente começava, diríamos assim, cronologicamente, não é? É claro que tem que seguir, mas cronologicamente isso não vale, tá? Aí, depois você me fez outra entrevista sobre a essência. Se a inteligência é o sol, a sobre a essência é a lua, tá? Bom, exatamente isso que aconteceu com o choque que você fala com o subiu. Ok? O Diego Graça, em 1985, subiu e morre em 1983, ele tem um livro que este daqui é Voluntar de Verdade, este é a segunda edição, eu tenho, desculpe, é meio velho, tá? Este daqui que eu estudei, em que ele chega uma hora a dizer o seguinte, ele diz, 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 se fundou um seminário de Lades, lá, fomos, semana atrás semana, sexta-feira mais sexta-feira, falando uma a uma sobre a essência, iluminando uma interpretação nova da filosofia de subiu. Nova para nós, para ele, certamente não, pero sim, mais madura. De lá saíram a incitação e muitos dos estímulos que levaram a subiu e a escrever a obra que, em minha opinião, constitui seu canto de cisne, os três volumes de inteligência senciente. Se este livro que agora publico, que o livro está se fazendo, tem alguma tese, esta é que toda obra da produção de Subiri pode e deve e tem que ser lida à luz desta obra, da inteligência senciente, tá? De Subiri, podem fazer-se e se tem feito várias leituras, mas só a que vai manter essa coisa de iluminar todo o programa de Subiri, desde a inteligência senciente, é o certo, tá? Então, como digo, você seguiu o caminho normal, a gente, quando escuta, quando está preocupado pela vida, pela realidade, pelas necessidades humanas, pelas mentiras, pelas ideologias, a gente, quando escuta inteligência e a gente fica, parece que, tá bem, aqui deve estar a saída. Isso acontece com nós, até hoje em dia, depois de tanto estudo, eu, quando escuto inteligência e a gente parece que me sinto aliviado, embora muitas vezes não consigo penetrar, em certas coisas. E por isso que aquele colega, o Marcelo, de Curitiba, ele fala no livro dele que a realidade é coisa inapelável, tá? é o quê? Esse algo, esse algo, é o quê? Esse algo sempre existe, queramos ou não, a gente vai embrulhar com a afirmação, com a consciência, com a subjetividade, com a compreensão do ser, mas o quê? O que está embrulhando? Entendeu? O fato de você ter tido essa sequência é certo e você tem a convicção de que nós temos que olhar a obra de Subiri para entendê-la, para entender os passos desde a produção final. Entendeu? Essa que seria. E foi Diego Graça que levantou de alguma forma, quando ele se viu naquela coisa, eles viram do Antônio Pinto Ramos, que havia algo lá que não conseguiam entender. De onde que tinha surgido aquela proposta de Subiri? E eles, então, vão debruçar, eles dominavam no alemão, vão debruçar na fenomenologia, na escolástica, então eles vão ver onde que Subiri parte para ter aquela experiência filosófica de avançar, de mudar, de estudar profundamente os filósofos e também de criticá-los. Fazer luta, como diria Ortega e Gassetti, gigante com gigante. Embora ele, fisicamente, era uma pessoa pequena. Fisicamente, um homem pequeno. Mas, bem, então, seria isso. Outro ponto que eu gostaria de falar antes de começar, quando eu comecei a estudar filosofia, eu não tinha, tinha, sim, minha experiência de que a filosofia ajudaria a mudar o mundo, como a gente acha, não é? A filosofia é uma força do pensamento humano que nós entendemos como algo que nos pode ajudar a entender o mundo e a iluminar. Então, eu tinha essa base única. E aí, quando estudamos um tema sobre pensamento luso-brasileiro, eu me deparei com Tobias Barreto, que não ficou muito marcado na minha cabeça. e Tobias Barreto há uma hora quando critica a filosofia dos filósofos, os professores do Pedro II daquela época, eles, a pergunta é, por que nós temos que aceitar o novo filósofo? O quê? Será que a filosofia que temos não nos basta? Entendeu? Essa é a grande pergunta. Eu acho que o filósofo, ele nos pode dar uma resposta ou não? Ou já deu? Tá? Então, esse é algo fundamental. Tá ok? E ele, primeiro, vai ser monista, ele depois vai dizer, Kant está certo, é famoso que ele tem uma expressão muito bonita, nós temos que segurar o manto de Kant, mas logo depois, nós temos que largar o manto de Kant, o neocantismo e o neocantismo não serve. Sabe o que ele descobre? A filosofia da cultura do homem nordestino. E aí, isso, isso que ele queria discutir, não é a afirmação de, ele queria a filosofia do homem nordestino, o homem nordestino que manda como fazer filosofia. E aí, quem queira isso pode ir na natureza do homem e de Deus, quando ele faz uma introdução, aos pensamentos de Pascal, aí ele vai dizer, Pascal, como filósofo, não é filósofo, porque não tem um sistema, ele elaborou pensamentos, mas ele, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, pode, com efeito, entesorar toneladas de conhecimentos filosóficos e não ter roçado nem tão sequer de longe o mais leve vestígio da autêntica vida filosófica. E Pascal tinha isso. Por quê? Ele estava preocupado com seu tempo e ele estava juntando-lá pensamentos, tá? Mas ele tinha aquelas, o homem e a filosofia, eles tinham que se ajudar, eles não podiam ficar, a filosofia não podia ficar aérea, não é? Nós temos que ter essa filosofia para nós, para o Brasil, por quê? Só para estudar mais um, não, alguma coisa nos tem que dar, se não, para quê? Só para encher as librerias, toneladas de papel, encher as prateleiras, não, tá? Então, essa foi minha base, ok? E aí, para só finalizar, ele vai dizer, essa filosofia, ela está pecando hoje em dia de debilidade, de frivolidade, entende? Eles não conseguem ver isso. E ele vai colocar o Francisco Soares, foi o filósofo espanhol do século XVI, em que ele vai produzir, depois de Aristóteles, a maior obra metafísica que existe, entende? Mas ele diz, Soares tem uma rigorosidade e precisão intelectual, a filosofia tem que ter duas características, não pode enrolar, não pode se perder em raciocínios vanais, ele tem que ter rigorosidade e precisão, isto vai definir muito, ajudar muito a filosofia, a entender a filosofia de sumir, tá? Então, isso daí, eu gostaria que ficasse claro, para ver exatamente por que que o Subiri empolga, por que que hipnotiza, por que que ele cativa, por que que ele realmente, a gente não encontra toda a riqueza da mina que tem lá, mas tem, a gente, quanto mais mexe, parece que descobre mais, releia um parágrafo, releia uma coisa, aí você para lá para avisar e agora você já está vendo mais do que antes, tá? isso acontece com o Subiri normalmente, o que não acontece com o Muto Filósofo, tá ok? Que lá ficou, bom, dentro disso, o que acontece? Vai ser estudado, a partir disso que ele falou do do Graça e outros primeiros, vai descobrir que existem três momentos de pensamento de Subiri, etapa fenomenológica, que seria uma etapa de formação de 1920, 19, até 1928, 30, segundo tem uma etapa ontológica, que vai ser de 1900, mais preciso, de 1931 ao 45, e depois vai ter uma etapa metafísica do 1945 a 1983, até a morte, foi a etapa maior, tá ok? Então, esse que seria, é fácil de, agora o problema é o que está dentro dessas etapas, não é? De viver, subir, catalogar, é fácil, agora, o que se passou dentro disso? então, essa que vai ser a nossa apresentação, não é? Vamos tentar, sem querer, sem cansar, mas vamos tentar um pouco dar alguns, alguns pensamentos, ler alguns pedaços, os momentos que eu acho que foram fundamentais nessas etapas, que marcam, não é? Então, a etapa fenomenológica, diríamos 1920, 1930, 31, 28, tanto faz, porque aí a gente vai ver existe um porquê, nessa etapa, a gente vê, e Diego Graça fala claramente, o que subir se depara é com o problema da filosofia, o problema da postmodernidade, da bancarrota da humanidade, da confusão no mundo, do relativismo, do historicismo, tudo isso, é que realmente há um problema filosófico, é definir e entender o que é a filosofia, ela mesma, não é? Então, essa é a primeira coisa que temos que partir. Qual é o problema da filosofia para subir? Na sua formação aberta, na escola primária e secundária, ele vai, por condições daquela época, vai para o seminário de Madrid, porque lá não existia na sua província perto. E ele vai para Madrid para estudar filosofia e teologia e ele, a coisa que não acontecia só em Madrid que aconteceu, que eu saiba poucas, acho que são eles, a filosofia no seminário de padres de Madrid, ele tinha que ser, parte dela era feita na faculdade central, na faculdade federal de Madrid. bom, e nessa faculdade federal de Madrid encontra quem? Ortega, entende? Encontra Ortega e os dois sintonizam tanto, Ortega já de idade, ele é com 18, 19 anos, 20 anos, ainda de Sotana, e os dois, e Ortega é um republicano, ferrenho, agnóstico, entende? E os dois, dizem, tem fotos, andavam pelas alamedas da Universidade de Madrid, andando, iam de de Trambia, os dois, e eles não se estranhavam, entende? E iam discutindo metafísica os dois, e todo mundo, o que é que faz um cura comum? E Ortega, todo mundo conhecia que era republicano, entende? Bom, então, foi o primeiro contato com Ortega, tem também Saragueta, mas vamos para nós, Ortega e Gasset é, como ele, quando ele fala, embora Subirin não cita nenhuma vez, vamos ver porquê, quando ele morre, ele faz um texto maravilhoso que se chama Mi Maestro, Meu Mestre, falando que ele foi o responsável da introdução da fenomenologia na Espanha e que ele fez, que incentivou a muitas gerações para isso. Então, digamos, o grande renovador da filosofia na Espanha e Ortega vai propor a razão vital, não é? Oriunda do historicismo, dele. Bom, então, esse que é um ponto a ter em conta nessa maduração. Ele começa com esse show. Bom, e aí, ele vai, Ortega, esteve na Alemanha, estudou e traz toda a fenomenologia para lá. E ele, então, vai estudar aquilo e ele é orientado, que vai a Lovaina a estudar filosofia e teologia. Fica pouco tempo lá para fazer o doutorado. Lá naquele tempo não havia aquele problema. Ele não acabou o curso de filosofia, mas já estava fazendo o doutorado, embora depois vá ser obrigado a fazer exames para que tenha o diploma de filósofo, entende? e ele, então, o que acontece? Lá em Lovaina há um padre Noel que é o grande especialista em Rússia. E lá ele vai, aquelas inquietações que ele teve pessoais e que ele chegou com a Ortega, ele vai ver que há uma continuação com o padre Noel. Então, lá ele vai fazer a tese dele de doutorado, que é o ensaio de uma teoria fenomenológica do juízo, em 1921, 20 e publicado em 21. Então, essa que foi a plataforma, a pista de decolagem, de subida. E aí ele vai ver que todas aquelas coisas, há uma ideia, há um tempo que é de positivismo, historicismo e pragmatismo. este que é o problema da filosofia. Todas aquelas coisas, a gente pode ser reduzidas nisso. E ele, então, diz, nós temos que identificar em que está o problema da filosofia. Será que ela não se desviou? Ela, num desvio pequeno, não foi construindo esse desvio e se está longe do que devia ser filosofia? Essa é a pergunta que a gente faz subir e que resume toda a coisa da primeira etapa fenomenológica da sua formação. então, ele vai se formar, ele vai dar cursos, não é? Fora da universidade. E, em 1926, ele vai fazer oposições para a Cátedra de História e Filosofia de Madrid. Ortega, claro, que incentivou ele para fazer, que aí eram os dois professores, um de metafísica, Ortega, e ele de História da Filosofia. e, então, foi quando o Subir estreia como professor na Universidade Central. E, logo que é isso, começa a haver uma sede de alunos que gostam dele, Julián Marias, Sambrano e outros, entende, que não me lembro agora. Mas eles vão, como se diz, eles vão escutar as primeiras palavras dele, de como se... E eles veem nele uma filosofia diferente, uma maneira de falar, de pensar, de elaborar, totalmente diferente, não é? Então, digamos, esse é outro ponto que vai ajudar. aí, em 28, 1928, Ortega, também porque ele está com problema de saúde, recomenda que ele vai estudar já como professor, doutor, que ele vai para a Alemanha para se encontrar com o Uzi e Heidegger. Heidegger estava elaborado o Sede e o Tempo, não é? Tanto que Ortega dá o primeiro livro de Sede e o Tempo em alemão para subir, que tinha estudado alemão por conta própria em Madrid. Entende? Bom, no final, um cara que sabia seis, sete línguas, até o do hindu, do sânscrito, entende? Entende? Então, ele vai fazer aquela oposição e ele vai encontrar com o Ursel, Heidegger, mas ele vai encontrar com, vai se debruçar, porque ele gostava muito de matemáticas, com Einstein, com Eisenberg, com Sönig. E aí, não é que se vai encontrar, não, ele teve aula com Einstein diante daquela, daquele quadro grande que a gente vê nas fotografias, não é? Subir, e no tempo que houve, tipo, a moeda dele se acabou praticamente na Alemanha, ele deu de comer a Einstein, porque Einstein não tinha, tinha dinheiro no banco, mas não tinha, então, ele tinha que comer. Então, ele aprendeu muito com esses, e era no tempo que eram jovens, ele também era jovem, então, eles entendem, era uma oficina de pensar, não é? E ele estudou profundamente física quântica, tá? Dizem, os seguros, poucos autores, poucos filósofos, se podem contar que estudaram ciências humanas sim, mas ciências exatas não, e a diferença de Subiri que estudou ciências exatas. Entende? A física, a gente vai ver isso, como que acontece. Bom, então, a gente vai, 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 resumindo o texto, só para a gente poder ver como que ele entende o problema filosófico daquele tempo, eu separei aqui quatro linhas da sua tese de doutorado, que sempre, quando eu comecei a ler, eu tenho até grafado aqui, tá? Diz, dessa forma, falando do, como estava a situação filosófica daquele tempo, positivismo, historicismo, pragmatismo, ele vai dizer desta forma, assim se tem consumado a obra da crise preparada desde o começo do século XIV, ele diz que já desde o século XIV, quando começa a modernidade, já essa crise vai começar. O que ele fala? Dois pontos. O mecanicismo matemático é idealista à base de uma teoria subjetivista. Dá para entender isso? A cabeça dele resumiu em duas frases, entende? O problema, que para ele era o problema da filosofia. Mecanicismo era de Galileu, não é? De Galileu era o mecanicismo matemático, o ser está escrito com caracteres matemáticos, não é? E aí, idealista, por quê? O idealismo alemão e a base de uma teoria subjetivista, o que que era? A consciência. Aí, resumo, esse que era o problema subido para a filosofia. Daí, ele vai ser, isso daí, depois vai uma bola de neve, vai engrandecer até que construa a sua proposta. Tá bom? Então, este que seria um resumo, não é? Dessa primeira etapa de subido, uma etapa fenomenológica, onde o que ele se depara, uma etapa que ele enfrenta, que eu aleio o problema da filosofia. Como está, como a filosofia se está construindo, entende? Positivismo, historicismo, pragmatismo, mecanicismo com uma teoria subjetivista. Não dá para entender. Positivismo com uma teoria subjetivista, não dá. Mecanicismo com uma teoria subjetivista, não dá. Idealismo e da bateria. Então, a filosofia está confusa, a filosofia está desviada, tem. E aí ele vai encontrar, já nessa proposta, esses contatos que faz com Ortega, com Luz e Heidegger, ele vai encontrar o seu caminho. Ok? Quer fazer alguma pergunta? Essa que seria da primeira etapa. Não sei se... No caso, professor, a influência maior nessa fase do pensamento de Zubiri foi mais do pensamento de Rússio ou do Heidegger? Nessa primeira fase? Dos dois. Dos dois. Inclusive, isso, se quiser, a gente vai tocar na etapa ontológica, se quiser. Quer dizer, ele vai estudar. A ideia dele, que mandou, sugeriu a Ortega, que fosse estudar com Heidegger, que ele prometia nas redes de um tempo ali, alguma coisa nova. Mas, quando ele vai à Alemanha, ele, o Rússio, já velho, já velhinho, ele se encanta com o Rússio e ele fica estudando com o Rússio. Entendeu? E o que é ele, já entrando na segunda etapa fenomenológica, entende? De 1931 ao 1945. O que é? Qual é a base de Zubiri? Aqui seria... Ele, inclusive, no prólogo que fez, que está hoje como forma parte da natureza do homem e deus, ele fala claramente de duas etapas, na etapa fenomenológica e na etapa metafísica. Então, nessa etapa, ele vai dizer que há uma coisa que todo mundo que estudou fenomenologia com o Rússio, ele tem consigo mesmo a liberdade de pensar, entende? Coisa que não existia pelo positivismo, pelo pragmatismo, tudo aquilo. A filosofia estava anquilosada. Então, a fenomenologia abre um leque da liberdade de pensar e o conteúdo dele é o quê? A filosofia das coisas, a volta das coisas. Dizem, no primeiro, todos nós somos, mamamos, por assim dizer. No segundo, aí que vai dividir, cada um vai entender as coisas de forma diferente. Tá ok? Essa, bom, quando ele acaba de estudar com... Bom, ele também vai ao curso de... Porque ele não está como aluno, ele vai. Naquele tempo, na Alemanha, se compravam cursos datilografados de alguém que ia aos cursos deles e vendiam para os outros alunos, entendeu? Existia isso. Eu, na Espanha, peguei um pouco... Na filosofia na Espanha, peguei essa... Quando estava mudando esse estilo de coisa. Então, o que acontece? Ele, quando vê isso, aí ele para de... Se encantou com o Urso, não é? Aprendeu que o tema era as coisas, que as coisas antes que a consciência, por assim dizer, não é? O que era o propósito da fenomenologia voltar às coisas que... Aí está mostrando voltar a Aristóteles, não é? As coisas, tá? Só que ele, as coisas, ele vai vendo toda a objetividade da consciência. Aí ele reduz tudo de novo a um idealismo, a um subjetivismo. E aí ele vai estudar com Heidegger. Heidegger, ele se encanta. Ele conhece a primeira aula com Heidegger, era ainda verão, o Heidegger entrou garoto novo de casa curta, entende? Ele mal pintado, não é? E entusiasmou, porque Heidegger era o contrário de Ursula. Ursula era uma pessoa amiga, paciente, velhinho, amoroso, cuidadoso. Ele disse que tinha que... Ele, o Ursula, chegou a colocar várias vezes na porta de classe e disse que hoje não teremos aula porque o professor não conseguiu preparar a aula. Ursula, Heidegger, ele era muito orgulhoso, era muito, desculpe, no bom sentido, pedante e também, tanto que, de alguma forma, aí se explica aquele caráter dele bravo, que ele foi parar no nazismo, entende? Em certos momentos, entendeu? Bom, então, mas ele, o que ele vê, o Ursula, estamos na etapa fenomenal, otológica, não é? Aí, Heidegger vai, diríamos, já ajudar, marcar a subir de outra forma. Por quê? Porque ele entende que Heidegger teve uma grande ideia de dizer, não é nas coisas, os filósofos esquecemos, com essa ideia de que voltar as coisas, mas esquecemos a primeira grande pergunta da filosofia grega, o que é que o ser? E ele vai dizer, nós esquecemos o ser, a famosa frase de Heidegger, não é? Nós estamos filosofando e esquecendo do ser, e o ser era para os gregos, como vai falar Platão, o que está detrás do ser? Isso é algo, é a realidade, diz Maria, não é? Daí que vai surgir todo o trabalho de Aristóteles e tudo o demás. Então, nós vemos aí que ele vai pegar a coisa fundamental de Heidegger, ele vai pegar que Heidegger ele critica a fenomenologia e ele cria um novo pedestal, um novo fundamento para a filosofia. E aí todo seja o tempo isso daí. Bom, só como anedota, duas, rapidamente, uma, ele escreveu várias vezes a Heidegger que ele queria conversar com ele e colocar questões que ele achava fundamentais, mas Heidegger nunca o aceitou. Quando o seu filho estava indo embora para Madrid, de volta, ele mandou uma carta, uma carta em que diz, olha, como o senhor, de alguma forma, pode nos ter escrito o seu e o tempo se não se preocupa dos problemas do dia a dia? Porque eu, ele, ele estava sempre querendo perguntar. Heidegger diz, sua mulher, está escrito, que ele, imediatamente, convidou ele para jantar. no último dia, nos últimos dias que tinha lá. E eles, quando chegou lá, Heidegger recebeu muito bem e ficaram à noite duas, três horas falando. Tanto que diz que a mulher veio uma vez falar para Heidegger, Heidegger, está na hora de jantar e amanhã tem que madrugar. Não se preocupa, visto aqui muito bem. Dessa conversa, nem Heidegger falou nada, nem Subir falou nada. Mas a mulher dele diz, eu vi que Subir saiu com a convicção que Heidegger nunca faria o Seu e o Tempo 2 e nunca o fez. Todo mundo fala que Heidegger teria uma surpresa em Seu e o Tempo 2. Diríamos, de alguma forma, com um papo, com uma conversa filosófica de Subir, ele corta isso. Não tem mais condição de ele avançar mais no sentido de compreensão do ser. Então, nós vemos aí que agora, se na etapa fenomenológica o problema era da filosofia, agora é o problema da inteligência. O que é a inteligência? É consciência, é compreensão, é intuição, é percepção, é o quê? Subir e vai dizer que no meio desta coisa ele teve uma inspiração contrária, que o ser se fundamenta na realidade e a realidade é o fundamento do ser. Acabou com o existencialismo, quer dizer, a realidade ela tem que existir para você existir. Você não existe primeiro para ter realidade. É sempre o curso que subiu e vai ficar muito claro. Ele vai ser a iluminação dele. Tem que ter algo que seja inapelável, que seja real. não sabemos também o que seja, mas ele está lá. Esse daí que está comandando, ele que é o piloto central da nossa inteligência, junto com outro piloto central que é a inteligência. Mas os dois não se podem separar. Então, o que acontece? Subir vai ter a inspiração radical que ele fez, uma via oposta que ele faz a ele, a que teve Heidegger. para Heidegger, a ontologia, que algumas vezes também chama de metafísica, é o fundamento de tudo. Subir diz, não, a ontologia ela se fundamenta na metafísica. E aí, Subir abre o problema da filosofia, que agora é o problema da inteligência, inteligência, enfrentando a abertura para a metafísica. Num tempo em que se falava mal da metafísica, que a metafísica estava morrendo, que já estava morta, estava enterrando, que era um elefante morto, enfim, por aí por diante, não é? Pois ele, desde a inspiração, ele vai saber disso, se não, tudo bem, mas eu vou seguir o meu caminho, com precisão, com rigidez, mas eu acho que o que está, o problema da filosofia é que a inteligência parou simplesmente em falar as formas e não falou, não se interessou por quê. Aliás, o que é isso daí do que eu estou afirmando ou me conscientizando de tudo isso? Então, o Subir, nesta época, realmente, não poderíamos entender o Subir se a gente não estudássemos Ursin Heidegger. E ele tem um domínio completo, entende? Mas o Subir, em todos os seus estudos estudos e pesquisas que fazem os filósofos, ele não é, eu não consigo estudar, coitado, eu não tenho inteligência, eu tenho que me apoiar em frases, em terça de Subir, para eu poder, peldaño, mais peldaño, subir. Subir não, ele faz, estuda, e ele suga a essência de cada filósofo, os passos que ele deu, e sobre isso ele se inspira, por isso que ele, o Subir é um grande professor de história da filosofia, entende? O livro que ele publicou de cinco lições de filosofia durante mais de 20 anos foi usado por jovens espanhóis para entrar na faculdade que existia em filosofia. Não havia outro que expunha também o livro. E outra coisa para te falar aqui, não é de ninguém, mas Julián Marias tem uma maravilhosa história da filosofia, está publicada aqui em São Paulo. Bom, Subir fez o prefácio dela, que é um texto maravilhoso sobre história e falava a sua mulher que tinha uma biografia dele que tinha conversado com o Subir e disse você não pode deixar que ele publique essa obra quando praticamente tudo que tem lá é o que você fala na aula. Entendeu? Então, se você lê a história da filosofia de Julián Marias é maravilhosa, tem seu grande valor, mas de onde que tirou aquelas iniciativas, aquelas iluminadoras e aquelas iluminações, aquela clareza, é dos cursos de Subir. Entendeu? Bom, então, esse que seria um ponto de partida. Ulster e Heidegger é o início, agora já formulado, não somente estudo no mestrado e doutorado, mas agora um reestudo, já ele, professor, já era professor da faculdade, para poder avançar. e ele vai ser agora o seu apoio, tá ok? E aí, o que que nós vemos? Aí, ele vai dizer outra frase, as coisas para a fenomenologia são um correlato, objetivo ideal da consciência. De novo, a consciência mandando mais que as coisas, entendeu? a afirmação mandando mais daquilo que se afirma, que é o Subir e vai fazer. Então, ele vai dizer, então, as coisas são um correlato, objetivo, ideal da consciência. E a consciência, agora, escuta aí, ele, agora, é o resultado, receptáculo das coisas. O problema da forma e da matéria, não é? A consciência agora se transformou em Deus, ele é concipiente, como ele vai tirar do próprio Hegel, não é? E ele, agora, quer dizer, a consciência vai ter uma autonomia maior que a inteligência. Sabe o que ele diz? Dizem, as coisas são espaçosas, as coisas são temporais e temos atos conscientes ou inconscientes. Então, o tempo e o espaço temos que mudar a forma de ele pensar. Ele não é um resultado. E ele vai acabar dizendo, ele vai levar isso para o homem. O homem, dentro dessa proposta fenomenológica, ontológica, ele diz, o homem passa a ser, em última instância, uma estratificação de áreas qualificadas em relação à consciência. O que nós vemos em seja o tempo? O homem é jogado na existência, não é? Para subir e nós veremos se vai ser diferente. O que nós vemos em sair nada? O homem é, entende, ele é um inferno dele próprio, não é? Ele subir e dizer, então, o homem não é uma estratificação da consciência. Eu, na minha consciência, estratifico o homem. Você é assim, você é assim, não, não, não. essas realidades humanas ou não, elas são as que têm durabilidade, têm espaciosidade e a inteligência produz esses atos conscientes ou inconscientes. Isso é uma coisa muito importante em Subidi. Então, a partir daí, Subidi tem essa inspiração. para não dar, como se diz, como ele agora, no lugar de falar aquilo que era o mecanicismo, tudo isso, olha a outra frase que já temos quando agora discute o problema da inteligência em naturalidade do homem e de Deus, na página 82. Diz, aqui agora, no lugar de falar do século XIV, a primeira metade do século XIX foi o frenesi romântico dessa especulação. O cientista foi o elaborador de sistemas especulativos. Em face dele, alçou-se a voz da volta às coisas. Bem, saber não é raciocinar nem especular. Saber é ater-se modestamente à realidade das coisas. Esse é um prenúncio de inteligência presenciante, claro. Mas ele, naquele tempo, não tem... Tinha frases assim, mas não elaborava sistematicamente. Então, você tem aí, digamos, o resumo dessa dessa fase da ontológica, da ontológica, enquanto que ele vê o problema da inteligência, o problema da consciência como, desculpe, balaio de gatos, não é? Lá tudo funciona, ele resolve tudo, e agora, ele diz, o homem está no meio disso, o homem também se torna consciência, como se nós fossemos pura afirmação, puro ente, puro eu penso, puro conceito, objetivo formal, ou puro consciência, ou puro compreensão. E aí, nessa inspiração, Subir, ele vai ter um texto, o que é o saber, naturalidade, o homem de Deus, que é o que já nos dá toda a base de como ele vai funcionar, tá? Então, nesse, 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 nesse texto, de o que é o saber, logo depois desta frase, na página seguinte, ele vai falar uma coisa fundamental para subir, a realidade é um caráter das coisas difícil de expressar, só quem, olha, só quem esteve, entre aspas, doente, é quem conhece, entre aspas, um amigo, sente a doença e sente a missade, vou repetir, a realidade é um caráter das coisas difícil de expressar, até hoje em dia, é para todos nós, como que nós entramos na realidade, olha que o exemplo ele coloca, que vai repetir, só quem esteve, entre aspas, doente, ou quem conhece, entre aspas, um amigo, sente, entre aspas, a doença e sente, entre aspas, a missade, essa que é a segunda base de subir, e aí, o que ele está fazendo? No lugar da consciência, da compreensão do ser, ele está girando a bússola para o sentir, no lugar de a realidade estar na consciência, na compreensão, na afirmação, a realidade está no sentir, tá? O lugar da realidade é a experiência, é o sentir humano, dele que nós temos que partir, não é da consciência, e a maneira como nós vamos resolver o problema da inteligência está aí, porque a experiência parte daqui, e isso da frase que ele disse aí é algo fantástico, é uma segunda colocação dessa primeira que falou de ater-se as coisas modestamente. Então, vai falar depois, sentir a realidade é a patência do real ainda ressoando a Heidegger, não é? A verdade como patência. Só para acabar depois, tem outro problema, tem outro assunto, o livro é Natureza, Homem e Deus, não é? Bom, subir e vai, são os três pontos-chave que vão ser tratados no tempo todo dele, não é? Então, ele vai falar, só vou ler um pedaço rápido do, 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 o que que ele fala sobre natureza, para que tu veas como ele vai, agora tem outra ideia da natureza, da aristotélica e da, do, do iluminismo. Ele vai dizer aqui, resumindo, para Aristóteles, a natureza é o sistema das coisas, substâncias materiais, que de nascer por suas causas. Para Galileu, natureza é determinação matemática de fenômenos, acontecimentos que variam para a nova física. Natureza, para a nova física, a natureza é a distribuição de observáveis. Para Aristóteles, voltamente, repete, física e ideologia da natureza. Para Galileu, medida matemática de fenômenos. para a nova física é cálculo provável de medições sobre observáveis. Mudou totalmente. O que nós estamos vendo aqui? O sistema anterior da filosofia, ele usava o método explicativo, onde eu, explicativo, explico do meu jeito. A fenomenologia vai trazer, por isso a liberdade de pensar, o método descritivo, que ele é muito mais difícil descrever algo que está lá, ele se torna quase que impossível às vezes. Mas ele é mais experienciado, é observável, não é? É o que observamos. A física quântica é isso, não é? Dependendo do lugar você vê uma coisa ou outra. Então, isto daqui vai, digamos, vai imprimir totalmente um selo de autenticidade em subir. Ele vai usar o método descritivo até o último momento. isso vai ser algo que vai permear e ele vai, a coluna vertebral vai ser essa descrição, mesmo que às vezes reconheça que pode ser uma coisa metafísica fora, ele diz, não, o que nós temos que, aternos principalmente é a descrição do que estamos vendo, do ato da inteligência, do ato de sentir, do ato disso, tá bom? E, digamos, vem depois para não ainda mais um Deus. Quando ele fala de Deus, a Tuma acha que ele é um grande teólogo depois, né? Mas ele vai, neste livro, no final, nos três últimos textos em torno ao problema de Deus, introdução ao problema de Deus, no outro da Eucaristia, não sei quanto, ele vai ver o seguinte, ele já começa a ter uma ideia primordial dele em toda a sua proposta, de ser, aqui, não estou tratando o problema de Deus como coisa metafísica ou intelectual, ele diz o seguinte, o problema de Deus é o problema do homem, e o problema do homem é o problema de Deus. O homem busca, a filosofia busca o homem, não é um extrato da consciência, o homem é uma realidade, não é apenas existência, para que seja existência tem que ter uma realidade, embora seja ao mesmo tempo. Então, ele vai dizer, o que nós estamos vendo hoje em dia é que está havendo no mundo o que ele chama de ateismo, o que ele chama o que ele chama o que ele chama de ateismo, o que ele chama de ateismo, o que ele chama de ateismas, o que ele chama de ateismas. Professor, deu uma congelada, parou um pouco agora, está congelada a sua imagem. Professor, deu uma caída, congelou primeiro, depois caiu. Professor, mas pode continuar. Pronto, está ok. É porque está congelando. Estou... Marcílio, outra vez só, meu Deus. Agora estou me escutando. Está me escutando? Vou tentar seguir dentro. Pronto, pode usar. Eu falava que o terceiro tema que Subir se propõe em toda a sua filosofia é natureza, ciência... Estou... História... o homem Deus o problema 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E ele vai dizer Legenda Adriana Zanotto 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 E nós defendemos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto